O cara fez exército, sabia que ele nem ia carregar a arpa Lá, família Salve, salve, rapaziada Precisa de mais um vídeo no canal Desinscreve, deixa o like Obrigado, batemos 14k Tamo junto, família Hoje a gente saindo no stand de tiro Tamo aqui na casa do Life Pega esse time, mano Aqui, Life Salve Isso, é nóis, molecada Hoje nós vamos dar uma aulinha ali, ó Papá poupou, é Pegueu, Blanche, dá um salto Vai feitecar o Thiago hoje? Não, acho que vai ficar bagulho Vamos ver quem atira melhor O Life foi atirar semana passada, né? Pode atirar semana passada, né? Tirei semana passada Stand aberto de tiro Hoje a gente vai no stand fechado Se no stand aberto, o pai detona Vamos ver, vamos ver qual vai ser Deixa o seu like, acompanha E aí, rapaziada, então vamos partir Camaro cabe, mano Fala pra vocês, Camaro cabe Tem espaço Cabe porque a gente tá aqui na frente Cabe porque a gente tá aqui na frente Avuntes e tal O cara, o galera conseguiu Aí, ó Tem espaço aí, suave, mano Não, aqui tem espaço pra caralho Camaro, moleque É o melhor carro do mundo Aêêêêê Camaro de Camaro Camaro, pô Aí, família O Thiago tá apaixonado Tá sofrendo Cara com isso viado, eu vou chorar não, mano. Chora não, Tiago. Rapaziada, a gente chegou aqui, o nome do lugar é National Armoury Guns Range. Vou dar pra vocês esse lugar aqui, ó. Chegamos, tá uma BMW aqui. Top. Vamos ver qual que é a ideia, né, não sei quanto custa. Tiagão falou que era barato, vamos ver. Rapaziada, olha esse cofre aqui. Caralho, olha isso. Nem se pode filmar. Olha, rapaziada. Aqui é o outro, ninguém é mais não. Mas dá pra brincar. E aí, família. Chegada, a aula pro Life. Mano, olha se eu premona tudo contigo. Qual que é a aula? Isso aqui mesmo? Qual que é a aula? Isso aqui mesmo? Isso aqui não vai. Hã? Sinceramente, eu não vou trazer de falar qualquer não. É que era do CS, caralho. A galera vai saber aí. É do CS. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu já tirei com essa aqui, ó. Rapaziada, tava aqui dentro. Tô filmando na minhuta. Tiagão tá carregando. Cinco. Seis. Tá grande, rapaz. É muito alto. Três, véi. Solta três. Nossa senhora. Tá colocando dez, solta três. Porra. Vai, família. Tem. Tem bala aqui. Aqui, deixa eu te falar, deixa eu te falar, ela é automática, tá? Você não precisa carregar a primeira. Se você carregar a primeira, você vai jogar a... Cara, fez exército, né? Cara, fez exército, sabe? Nem ia carregar a arma. Olha lá, família. Derrubou o banco. Puta que pariu. O Brasil derrubou o nosso álbum. E agora? Deixa a arma aí, punha a arma aí. Você tirou aonde, mano? Chama o cara lá. Você tirou aonde, mano? O cara tirou no ferro da parada? Onde é que você tirou? O bicho é sinistro. Não mexe não, não mexe não. Vai que fez exército. Vai vendo. Fez exército. O bicho é fruto. Chegou a minha vez. O bicho tá carregando ali que tá doendo a minha mão, entendeu? Dá pra carica. O bicho tá carregando pra mim. Salve, hein. Salve. E aí, família. Vou dar aula pros caras, hein. Vou dar aula pros caras, né? Eu vou dar aula pro barco. A gente se vê lá. Vamos 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 lá. Você não furou o alvo até agora. O Jonathan não furou o alvo até agora Não sei onde é que ele tá mirando não Acabou Você errou todo Mano, você nem aceitou o alvo Vou filmar o alvo aqui antes, porque o Jordan nem acerta o alvo Errou de novo Errou de novo Errou mais um Errou de novo Errou de novo Acertei todas A gente saiu lá do tiro Estava tirando Foi da hora pra caramba Só um lugar que eu não gostei muito A gente trabalha lá Mas a gente pagou 80 contas Ficou barato A gente tá aqui na burgueria O nome da burgueria é BR Como é que fala o nome aqui? Como é que fala o nome aqui? Como é que fala o nome? É...BRGR Burger Ah tá, eu tava tentando falar Eu falei...BRBR Não, é BRGR Stop Ah ok Você fala o seguinte tipo A parada é feita a mão aqui Tipo gourmet né A parada é gourmet É bem americano O melhor hamburgo que eu comi Nos Estados Unidos Ever Quero ver É aqui brother Viciar Vai viciar Viciar É bom pra caramba Tanto que é caro né velho É caro 7 dólares Um sanduíchezinho Só um sanduíche 17 conto é 17 conto você vai no Break Donald Você come mano Caralho Você vai no... Dá uma checarada na galera É Olha só o prato do mano aqui Você é louco Olha que dá rapaziada Uma caveirinha aqui É isso ai A gente volta com o lanche É nois Chegou o lanche aqui Eu até esqueci de gravar É tão bom que tá Olha o like Tô aqui me acabando moleque Mano do céu Eu bordo o BK Já comeu... Ah chegou a gente tá no meio Tem no meio É esperto moleque Nós dois Meio criado com gosto Só o ramo E ai família Olha só que tem... Chegou aqui pro carro Estão se perguntando Que que é isso né Um pouco vocês vão ver Vou colocar lá Vocês vão ver o que que é Tá alto né família Então família Voltando aqui Vou mostrar pra vocês O que que é isso aqui que eu comprei Tá ligado? Esse aqui ó Vai na porra É uma borracha Tá ligado? Que protege aqui ó Que não tem nada Tá ligado? Aí você coloca aqui ó Olha lá ó Aí tipo ele protege aqui tá ligado? Não sei dá pra vocês verem Mas vai aqui dentro a borracha Vai ter uma que vai aqui Vai ter uma que vai aqui Tá ligado? Uma que vai aqui Uma que vai aqui dentro ó Vou tirar essas coisas E eu acho que vai ficar daorinho ó É rapaziada Coloquei a borracha aqui Pra você ter uma ideia ó Azulzinho Embaixo também ó Vem aqui dentro Vai aqui ó E quando você abre aqui também ó E aqui atrás também ó Vou colocar um flash ali pra vocês verem Já dá né Uma diferenciazinha né mano Se pegar e olhar aqui assim ó Pra você abrir Vai nas portas Legal paguei acho que 15 dólares na Amazon Chegou rapidão Família Família Muita gente comenta nos comentários Quando eu mostro o painel do meu carro Essa luz aqui de injeção tá acesa Tá ligado? Mas essa luz só tá acesa Porque eu troquei essa peça do carro Vou mostrar pra vocês ó Pra deixar ali só o cano É o motorjão dele Porque eu troquei essa peça aqui ó Vou mostrar pra vocês Só com flash Não sei se vocês tão vendo Caramba Não sei se dá pra vocês verem Ai tá quente aqui rapaziada do céu Troquei uma peça ali na saída aqui Essa peça aqui ó Vai debaixo aqui Debaixo desse negócio aqui Vai lá embaixo Troquei essa peça Pra deixar ali só o cano Tá ligado? Aí tipo Como ele é um carro mais moderno O computador Não reconhece Fala pensa Pensa que tá faltando alguma coisa Não sei o que E aparece aquilo lá Mas eu já levei na Chevrolet Os caras olharam tudo Tá tudo suave o carro Não tem nenhum problema Entendeu família? Isso aí Fechando aqui É isso aí família Se você gostou desse vídeo mano Curta compartilha Se inscreve no canal Obrigado pelos 14k Tamo junto Se você não me segue no Instagram Se segue lá Eu posto muita coisa daqui No meu dia a dia Da minha rotina E é nóis rapaziada Obrigado pelo carinho Tamo junto E é nóis Tchau Tchau